Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal do ano de 2021, espero que vocês tenham passado muito bem com saúde, paz e harmonia, tá bom? Então vamos seguir mais um passo a passo muito fácil de fazer, isso todo mundo sabe e para quem está iniciando também, é muito bom. E eu peço a vocês que também compartilhem nossos vídeos nas redes sociais de vocês para que cheguem mais amigos, para incentivar a gente a fazer mais conteúdo bom para vocês, tá bem? Então para começar, vamos fazer uma casinha simples de isopor, tá bom? Vou cortar aqui o tamanho que eu quero. Então fica assim, tá certo? Agora vamos preparar aqui, ó, nossos vasos. Vamos fazer dois vasos, um dessa forma aqui e outro nesse recipiente, certo? Mas vocês podem estar usando o que vocês estiverem em casa aí. Aí eu vou untar com óleo de cozinha mesmo. Então pessoal, vamos usar agora quatro dessas de cimento e quatro de areia peneirada, tá bom? Óleo de cozinha mesmo. Olha pessoal, fica assim ó, certo? a massa farofada. Agora vamos fazer o vaso, é igual esse que vocês já são acostumados a ver aqui no meu canal mesmo, certo? Fez o fundo, começa a levantar as paredes. Tchau, tchau. pessoal agora vou fazer uma joaninha tá bom? só para enfeitar o vaso ó pessoal, para casinha nós vamos amolecer aqui a massa agora vamos esperar essas peças secar na sola pessoal, por 24 horas ok? essa aqui é a forma mais fácil para a gente fazer para vender ou para uso próprio tá bom? e agora é só esperar as 24 horas para agendar os acabamentos e pintar ó pessoal, secou vamos agora desinformar daqui as vasilhas, tá bom? super fácil aqui ó e aqui pessoal, e aqui eu tenho duas colheres de sopa só de cimento e vou colocar um pouquinho de cola branca tá bom? e água para formar aqui uma massinha vamos para cá umedece aqui aí está aqui a joaninha que a gente fez aí com a mesma água e cola fizemos essa natinha aqui só para a gente estar impermeabilizando o vaso isso aqui eu vou fazer por dentro e por fora certo? pronto, agora vamos esperar secar e a gente pintar tá bom? até amanhã ó pessoal, vamos pintar agora vou pintar tudo com essa tinta aqui tinta PVA tinta parteza nato mas pode pintar com qualquer uma tinta e usar a cor que você quiser tá bom? e agora é só me acompanhar nessa cor que eu tinta branca e agora é só me acompanhar não sei a que eu falei Tchau, tchau. 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 Pessoal, agora eu vou passar aqui a resina, tá bom? Vocês podem estar usando qualquer marca. Pronto, pessoal, finalizamos assim os vasos, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo, essas duas dicas que estão aí, ó, de vaso para suculenta ou seus cactos. E quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, tá bom? E me ajude compartilhando esse vídeo nas redes sociais de vocês, trazendo mais amigos para o nosso canal ficar ativo. Deixa um joinha, comenta lá embaixo, tá bom, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau.